Você E me deu a paz E quando eu precisava Você vinha a mim Eu Não sei se te busquei Por solidão Ou por que Talvez eu me enganei Não quis te fazer mal Eu sei que simplesmente Te necessitei Não Não pense nunca Que eu te menti Eu disse que te amava E senti Equivocado ou não Sei que te amei Hoje Nesse vazio Que minha vida é Como eu queria novamente Começar Voltar a enamorar Me enamorar Me enamorar Eu Não sei se te busquei Por solidão Ou por que Talvez eu Talvez eu me enganei Não quis te fazer mal Eu sei que simplesmente Te necessitei Te necessitei Não 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 pense nunca Que eu te menti Eu Eu disse que te amava E senti Equivocado ou não Equivocado ou não Sei que te amei Hoje Começar Começar Porém eu Não sei onde Te encontrar Eu 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 Me Eu 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 Legenda Adriana Zanotto